Hoje eu quero mostrar pra vocês esse lindo chá de flauda. Tá ventando muito, tá? Se vocês verem a costina balançando aí, não me preocupem não. Olha, gente, como ficou lindo esse tema. Chuva de amor para chá de flauda. Gente, olha esse bolo de flauda. Que perfeito. Eu coloquei o painel redondo maior. Essa é novidade aqui no meu canal, que vocês ainda não tinham visto. Coloquei o cilindro de nuvenzinha, um azul e um rosa. Aqui a costureira fez o favor de errar. Ficou de cabeça pra baixo, gente. Coloquei duas nuvenzinhas. Coloquei um balão aqui dentro, ó. Vai servir muito de inspiração pra vocês. Tá vendo? Cortina de LED, que eu amo. Tem um vídeo aí no meu canal ensinando a fazer essa cortina. Tá bom? Aqui no chão eu coloquei um banquinho de nuvem e um banquinho azul. Coloquei os arranjinhos. Gente, olha essas lembrancinhas. Caixa bala. Olha esses cones. Caixa de cone. Olha os tubetes, gente. Perfeito, né? O que vocês acharam? Me encontrem aí. O que vocês acharam? Obrigado.